Esse é o TG Beat, esse beat tá de baixo 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família tu toma ceia, no bailão tu toma pau Com a família tu toma ceia, no bailão tu toma pau Toma, 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 Tom Se tu pega se tu mete Depois tu vem e repete A Rainha do Valket A rainha do boquete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete Se tu pega, se tu mete Ret, 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 ret Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Oi, 25 de dezembro, clima especial 25 de dezembro, clima especial Com a família tu toma a ceia No bailão tu toma, 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 toma Esse é o TG Beat, esse beat tá demais